E chegou a hora de mais um dia Me perguntaram, Priscila, você grava todo dia com a mesma roupa? Não, gente, não é isso. É porque eu gravo vários e vou editando e depois eu vou gravando e vou editando. Então, entendam por quê. Alguns eu tô com uma roupa, outros eu tô com outra. Alguns eu tô com uma maquiagem, outros com outra. Alguns eu tô com uma unha, outros com outra. Tá? Então, bora lá. Ó, décimo, segundo dia... Ai, que coceirinho aqui. Demonstre amor através da disposição, escolhendo ceder em uma área de desacordo entre você e seu cônjuge. Diga a ele que você está colocando a preferência dele em primeiro lugar. Gente, quando isso acontece, o teu cônjuge olha assim, ó. O que que tá acontecendo? Principalmente se a pessoa for como eu que tenho gênio... Noto. Principalmente se a pessoa for como eu que tenho gênio muito forte. E aí você ceder... Nossa, é muito difícil. Isso é uma prova de amor. E esse daqui é o desafio do amor, né, gente? Então, vamos que vamos. Até amanhã. Espero que vocês estejam gostando. Coloque aqui embaixo seu comentário. Dá o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo. Fiquem com Deus. E não se esqueça. Tudo aquilo que a gente coloca, o nosso amor, o nosso foco e a nossa gratidão, expande. Então, cuida desse teu casamento aí, hein? Um beijo. Até amanhã.